Não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, fique calada e deixe muito, seja num canto, seja num centro, fique por fora, fique por dentro, seja o avesso, seja a metade, se for começo, fique à vontade. Legenda Adriana Zanotto